Os números conhecidos da execução orçamental são números particularmente importantes e positivos, porque mostram, em primeiro lugar, uma forte redução do déficit orçamental no subsetor Estado, menos de 60% face ao período homólogo, mostram uma melhoria de todas as componentes da despesa em todos os subsetores, Estado, Segurança Social, no global das suas administrações públicas, foi possível até registar um superávit no primeiro trimestre deste ano, e este resultado é conseguido por via de uma significativa redução da despesa, cerca de 4% na despesa corrente, uma redução superior a 8% na despesa com pessoal, e também uma melhoria significativa da receita fiscal, quer por via de impostos diretos, quer por via de impostos indiretos. São resultados, como disse, particularmente importantes e positivos, que reforçam a convicção de sermos capazes de atingir os objetivos que nos tínhamos proposto para este ano em matéria de consolidação orçamental, e que mostram, no fundo, uma realidade clara, que o Governo está a cumprir aquilo que se tinha proposto, e que o país está a cumprir, objetivos particularmente exigentes em matéria de consolidação das nossas contas. Não perdem força, os resultados são muito importantes para o país em qualquer circunstância, porque o esforço de consolidação orçamental é um esforço que o país tem que fazer, tinha que fazer no passado e terá que o fazer no futuro, agora, num contexto de uma ajuda externa. Este é um dos elementos centrais para a resolução das nossas dificuldades económicas, porque o Estado necessita de equilibrar as suas contas, não gerando déficits mais reduzidos, para reduzir a nossa capacidade também, a nossa necessidade de endividamento. E, por isto, este é um sinal particularmente importante e positivo nesta construção. Esses resultados são melhores do que era a expectativa inicial que o Governo tinha, relativamente aos dados da sua execução orçamental, mas resultam num esforço muito grande que está a ser feito, depois de um orçamento aprovado, em conseguir melhorias da execução, quer relativamente à despesa, na sua redução, na redução da despesa, quer também relativamente à eficácia da máquina fiscal e à captação de receita fiscal. Então, vamos lá.